Ana Maria Ana Maria Tinha dono eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Sem querer Mas termino em confusão E a solução Pra confundir meu coração Daí então Fiquei na vida de ilusão E agora Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor Do céu Santa Maria E na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Te dar um beijo Matar os meus desejos Como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca Ser de você Arrocha o nome Meu filho Que o forró Tá ficando gostoso Só no chiadinho da chiné Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dono eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Fui sem querer Mas termino em confusão E a solução Pra confundir meu coração Daí então Fiquei na vida de ilusão E agora Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor O céu Santa Maria E na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Te dar um beijo Matar os meus desejos Como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca Ser de você Ana Maria Como eu queria Te dar um beijo Matar os meus desejos Como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca Ser de você Me Amém. 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 Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero o amor, que acaba o meu sofrer. Um xodó pra mim, meu jeito assim, que alegre o meu viver. Saudade da minha mãezinha, lá em Vitória da Conquista. Meu pai tá bem pra não ficar com o senhor. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero o amor, que acaba o meu sofrer. Um xodó pra mim, o meu jeito assim, que alegre o meu viver. Oh xodó, me lembro dos cafundezinhos. Todo dia eu te vejo no carrão, todo dia você na gandaia. Todo dia você cruza o retão da avenida aqui da praça. Fiz de tudo pra te namorar, mas até você virar cara. E esqueceu que já te conquistei, uma picape emprestada. Ó Maria Gasolina, se você entrar na minha eu te dou uma picape meu bem. Ó Maria Gasolina, vamos dar uma saídinha, tá valendo um carro na faixa. Ó meu Deus, como eu queria ter um carro todo dia pra sair com essa mulher. Com o barulho da buzina, com o cheiro da gasolina, só não pega quem não quer. O barulho da buzina, com o cheiro da gasolina, só não pega quem não quer. Todo dia eu te vejo no carrão, todo dia você na gandaia. Todo dia você cruza o retão da avenida aqui da praça. Fiz de tudo pra te namorar, mas até você virar cara. E esqueceu que já te conquistei, uma picape emprestada. Ó Maria Gasolina, se você entrar na minha eu te dou uma picape meu bem. Ó Maria Gasolina, vamos dar uma saídinha, tá valendo um carro na faixa. Ó meu Deus, como eu queria ter um carro todo dia pra sair com essa mulher. Com o barulho da buzina, com o cheiro da gasolina, só não pega quem não quer. Com o barulho da buzina, com o cheiro da gasolina, só não pega quem não quer. Ó Maria Gasolina, se você entrar na minha eu te dou uma picape meu bem. Ó Maria Gasolina, vamos dar uma saídinha, tá valendo um carro na faixa. Ó meu Deus, como eu queria ter um carro todo dia pra sair com essa mulher. Ó Maria Gasolina, com o barulho da buzina, com o cheiro da gasolina, só não pega quem não quer. E aí, por essa presença maravilhosa. Perdoa, eu não te liguei, eu não te procurei, eu não fui te ver. Eu só queria sentir a saudade do amor gostoso que a gente fez. Perdoa, eu não te liguei, eu não te procurei, eu não fui te ver Eu só queria sentir a saudade, do amor gostoso que a gente fez Andei por aí de bar em bar, bebendo, jogando um bilhar Com você no meu pensamento, de menino, vadio, sem juízo Com meu peito cheio de saudades, coração batendo de verdade Lembrando de você linda e nua, no cio, cheia de vontades Com meu corpo cheio de desejos, em minha boca o gosto do seu beijo Sentindo o seu cheiro no vento, ai eu não aguento Já é hora de voltar e lhe falar Perdoa, eu não te liguei, eu não te procurei, eu não fui te ver Eu só queria sentir a saudade, do amor gostoso que a gente fez Andei por aí de bar em bar, bebendo, jogando Com você no meu pensamento, de menino, vadio, sem juízo Com meu peito cheio de saudades, coração batendo de verdade Lembrando de você linda e nua, no cio, cheia de vontade Com meu corpo cheio de desejos, na minha boca o gosto do seu beijo Sentindo o seu cheiro no vento, ai eu não aguento Já é hora de voltar e lhe falar Perdoa, eu não te liguei, eu não te procurei, eu não fui te ver Eu só queria sentir a saudade, do amor gostoso que a gente fez Perdoa, eu não te liguei, eu não te procurei Não, 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 não Não, não manoclai Não, não chores mais Menina, não chora assim Não, não chores mais De que eu me lembro A gente sentado ali Na drama do aterro sobre o sol Observando hipócritas Esfaçados, rodeando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Fazer codações Tratos do mal em si Melhor é deixar pra trás Não, não chores mais Menina, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não manoclai Não, não manoclai É que eu me lembro A gente sentado ali Na drama do aterro sobre o céu Céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quem tá no frio É quem tá no fã E comer com vocês Os pés de manhã Pisar no chão Eu sei a hora de viver Mas se Deus quiser Tudo, 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 tudo Vai dar fer Vai dar fer Tudo, tudo, tudo Vai dar fer Vai da pé Oh, oh Manoclai Oh, oh Manoclai Oh, não chores mais Não, não chores mais Oh, oh Manoclai Oh, oh Manoclai Não, não chores mais Não, não chores mais Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimentos meus Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem respostas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou brindar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo de viver Sou medida e seu amor É o que me faz crescer E me entrego Corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem respostas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou brindar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo de viver Sou medida e seu amor Sou medida e seu amor É o que me faz crescer Pra você Que você é meu desejo de viver Que você é meu desejo de viver Que você é meu desejo de viver Quem me vê assim sofrendo não sabe o quanto eu já fui feliz Se hoje eu durmo pelas ruas, estou pagando pelo mal que eu fiz Quantas vezes eu saio de casa, deixei ela esperando por mim Fui procurar o que eu não perdi, só voltava no roteiro da aurora Voltava pra casa, com a cabeça cheia de segredos Pisando na ponta dos dedos, com medo que ela fosse embora Peguei pesado, até que um dia ela se zangou Arrumou as suas malas e se mandou Deixou um bilhete que dizia sim Estou indo embora, mas meu coração está ficando a mim Se um dia você mudar, vou te procurar por mim Sei que pisei na bola, estou arrependido de tudo que fiz Bem me dá uma chance, quem sabe um dia eu posso ser feliz Peguei pesado, até que um dia ela se zangou Arrumou as suas malas e se mandou Deixou um bilhete que dizia sim Estou indo embora, mas meu coração está ficando a mim Se um dia você mudar, pode procurar por mim Sei que pisei na bola, estou arrependido de tudo que fiz Bem me dá uma chance, quem sabe um dia eu posso ser feliz Peguei pesado, até que um dia eu posso ser feliz Peguei pesado, até que um dia ela se zangou Arrumou as suas malas e se mandou Deixou um bilhete que dizia sim Estou indo embora, mas meu coração está ficando a mim Sei que pisei na bola, mas meu coração está ficando a mim Sei que pisei na bola, estou arrependido de tudo que fiz Bem me dá uma chance, quem sabe um dia eu posso ser feliz Estou indo embora, mas meu coração está ficando a mim Estou indo embora, mas meu coração está ficando a mim E eu não falo com você, está fazendo tanto tempo Que na verdade a gente não se vê Tanto tempo separados, você cumpriu seu papel Mandei enfeitar o nosso quarto, pra uma nova rua de mel Já faz tanto tempo, faz tanto tempo Que a gente combinou de dar um tempo Mas já faz tanto tempo, faz tanto tempo Já faz tanto tempo, que a gente não fala o cloto A gente só ouve conversa dos outros Pessoas que querem nossa separação Quero acordar bem cedo, preparar o café e te levar na cama Te acordar com beijo, dizer do que te ama No começo da nossa paixão Já faz tanto tempo, faz tanto tempo Que a gente combinou de dar um tempo Mas já faz tanto tempo, faz tanto tempo Deixe a banheira de espumas Com as pétalas de rosas que é pra nós se banhar O vinho do Bobonha pra gelar Hoje eu quero acabar com esse nosso rancor Hoje prometo E volto mais cedo pra casa Com desejos de chama aparecendo brasa O que hoje vai ser nossa noite de amor Este é a banheira de espumas Já faz tanto tempo, faz tanto tempo Que a gente combinou de dar um tempo Mas já faz tanto tempo Faz tanto tempo Já faz tanto tempo 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 Me recuperar Mudou a minha vida Depois daquele dia Em que me fez chorar Agora eu me decidi Agora eu me decidi Ficar sem você Quem sabe uma outra pessoa Me faz te esquecer Vou procurar e sei que vou encontrar Já não pretendo mais amar Já não pretendo mais Amar Assim como eu te amei Assim como eu te amei Agora eu me decidi Ficar sem você 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 Quem sabe uma outra pessoa Me faz te esquecer Ficar sem você 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 A CIDADE NO BRASIL Foi chamado pra uma festa na casa do Malaria O forró tava gostoso, foi até raiar o dia Quando foi pra meia noite o sol forneiro cochilou E o som que se ouvia mexe, mexe meu amor Ai, ai, que gostoso, ai, ai, que gostoso Mexe mais um pouquinho que você me satisfaz Ai, ai, que gostoso, ai, ai, que gostoso Mexe, mexe, maninha, tá ficando bom demais Ai, ai, que gostoso, ai, ai, que gostoso Mexe mais um pouquinho que você me satisfaz Ai, ai, que gostoso, ai, ai, que gostoso Mexe, mexe, maninha, tá ficando bom demais Mexe mais um pouquinho que você me satisfaz E aí Quando você foi embora Arrumando suas malas Abri a porta da sala Ainda mandei você sair Sei que você foi embora Mesmo não querendo ir Sei que eu sou o culpado Por você ter que partir Se você sentir saudades Pode vir me procurar Por favor venha correndo Que eu estou ali esperando Mas por favor volte pra mim Vá com Deus Eu te desejo muita sorte sem rancor Enquanto eu aqui morrendo de amor Afogando as mágoas E um copo de cerveja Vá com Deus Eu sei que um dia vai chegar a minha vez Mas se você ainda quer voltar pra mim Mesmo sofrendo Eu te quero outra vez Vá com Deus Mas eu sei que um dia você vai voltar pra mim Quando você foi embora Eu com raiva nesta hora Não fiz nada pra impedir Arrumando suas malas Arrumando suas malas Abri a porta da sala Ainda mandei você sair Sei que você foi embora Sei que você foi embora Mesmo não querendo ir Sei que eu sou o culpado Você tem que partir Se você sentir saudades Pode vir me procurar Por favor Por favor venha correndo Por favor venha correndo Que eu estou ali esperar Mas por favor volte pra mim Vá com Deus Eu te desejo muita sorte sem rancor Enquanto eu aqui morrendo de amor Afogando as mágoas E um copo de cerveja Vá com Deus Eu sei que um dia vai chegar a minha vez Mas se você ainda quer voltar pra mim Mesmo sofrendo Eu te quero outra vez Vá com Deus Eu te desejo muita sorte sem rancor Enquanto eu aqui morrendo de amor Afogando as mágoas E um copo de cerveja Vá com Deus Eu sei que um dia vai chegar a minha vez Mas se você ainda quer voltar pra mim Mesmo sofrendo Eu te quero outra vez Vá com Deus Desfaço meu grande amor Com meu violão Para não morrer de saudade Vou viver na solidão Ela me trocou por outro O que vou fazer? Talvez ele tenha algo Que eu não posso ter Eu só tenho um grande amor Para lidar Você, mulher orgulhosa Não quer me aceitar Agora eu sofro demais Por essa paixão Continuo te amando E pra sempre cantando Pra você Esta canção Continuo te amando E pra sempre cantando Pra você Esta canção Desfaço meu grande amor Com meu violão Para não morrer de saudade Vou viver na solidão Ela me trocou por outro Ela me trocou por outro O que vou fazer? Talvez ele tenha algo Que eu não posso ter Eu só tenho um grande amor Para lidar Você, mulher orgulhosa Não quer me aceitar Agora eu sofro demais Por essa paixão Continuo te amando E pra sempre cantando Pra você Esta canção Continuo te amando E pra sempre cantando Pra você Esta canção Aquí, acontece Antes Preciso Agora eu sofro demais A span metade E para sempre cantar E pra sempre cantar E para sempre cantar E para sempre cantar Carta Positive De De Continuo Agra Contar A CIDADE NO BRASIL